A CIDADE NO BRASIL Meus olhos se perdem no mar No teu ruído, teu cantar Pelo teu céu quero voar E tua bandeira carregar Da tuque brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Tuque brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção A CIDADE NO BRASIL Meu sangue corre nos teus rios Meu suor seca no teu ar Meu canto é feito pra ti Como os peixes são feitos pro mar Da tuque brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Tuque brasileiro, na roda tem pandeiro Bate meu coração no ritmo da canção Bate meu coração 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 no ritmo da canção Bate meu coração no ritmo da canção Bate meu coração no ritmo da canção